Salve meus queridos do Cololó de RP, mais um vídeo insano e é o seguinte meu amigo O Paulo Plinio rapaziada é acostumado a enganar, a trollar os outros hein Porém rapaziada hoje não deu certo, não deu certo porque rapaziada ele foi inventar rapaziada de trollar, de enganar aí o Perereca que é o Mau Mau Porém o Mau Mau rapaziada aplicou meio que um anti-RP, trollou ele ali rapaziada de volta né E vocês vão ver aí rapaziada porque tá muito insano Então ó, chega e se inscreve no canal, deixa aqui o like, compartilha os amigos que vocês vão gostar demais Tamo junto, fica com Deus, vamos lá O Coringa tá dando umas ideias aí Ele tá querendo te bigodar como que é a filha aí Tá querendo me bigodar Ah, mas é, opa, 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 esse aí eu não conheço não, esse aí eu não conheço não, Paulo Tá com você Paulo? Quem que, que não conheço não, chama ele aí Opa, vamos enquadrar, vamos enquadrar Quem quer dizer, doido? Encosta, encosta aqui, chega aí, vamos trocar umas ideias aqui no português claro, chega aí parceirão Tô usando a casa aqui irmão Então, sua casa tá confiscada, vem pra trás dela aqui, vambora Ele comprou, mas que essa casa é dela? Vamos pra trás da casa amiga, eu sei que, eu tô falando inglês com você, tô falando francês E se ele comprova que essa casa é dela? Tô falando com você, vai pra trás da casa Chega aí pessoal, chega aí pessoal Ah, qual que é? Ele comprova que essa casa é dela? Ele não comprova, você comprova que essa casa é sua? Comprova Entra aí pra dentro Certo, é dele, é dele A casa é dele mesmo, cara Mas e se ele que aguentar mais aqui? Não, não, não Não, não É, deixa nós entrar Podemos usá-lo pra uma reunião? Pra uma reunião Pra fazer uma reunião Isso, abre pra mesa Vou abrir, vou abrir Abre aí Certo É, eu acho que ele vai chamar a polícia, hein Eu já peguei seu documento Seu documento é 834 Cadê o outro policial? Você bateu no outro policial? Você vai ter que ficar sob a nossa custódia aí Enquanto nós fazemos a reunião Não, não, não Mão pra cima aí, cara Mão pra cima aí, cara Mão pra cima, hein Que isso, que isso, Paulo Mão pra cima, hein Que isso, Paulo Mão pra cima aí, cara Tô ajudando você, cara Tá ajudando, né Você tá me bigodando pro Coringa, né Pera aí Você é louco, malandro Cadê o teu brother? O teu brother vai vir aqui? Você atira no meu brother, cara Fica aí, hein Ô, parceiro Vou usar das mesmas artimanhas que o Paulo Aqui é o... Aqui é o perereco na situação Aqui é o perereco A Lockpick tira o bagulho Caralho, ele me deu um tiro Chumbada da porra Ele me deu um tiro Que é o pau Coraalho, ele me deu um tiro Coraalho, ele me deu um tiro Cadê? Ai, desgraçado É isso mesmo Aqui é o perereco da situação O que você quer falar comigo? Hã? Qual que é? É isso, cara Que é o perereco E aí? Isso, pera aí, pera aí Hã? O que você quer comigo? Fala o que você quer comigo Não, pera aí, pera aí Isso aí, isso aí O que é? Pera aí, pera aí O que você quer comigo? Você tá me dando Mas para aí Fala o que você quer comigo Para aí, cara Aqui é o perereco na situação Sei que tô Você vai? Hã? Sei que tô Aprendi com você Eu não te matei, você viu? Mas você queria O que você quer comigo? Fala comigo O que você quer comigo, vagabundo? Você tá com o Coringa Querendo me bigodar? Hã? Você queria me bigodar, cara Você tá me bigodando Eu não quero te bigodar Você quer me bigodar? Hã? Não, cara Então me mata de uma vez, cara Você é um traíra, cara Desgraçado É isso aí Precisa aprender Não mexer com o perereco, caralho Que é perereco, porra Eu tô assistindo muito vídeo do Paulo, mano Vai tomar no cu Eita, será que o Mau Mau não vai nem levantar o Paulo de volta? Ei, vagabundo O que é você? Opa, foi mal, cara Sou novo aqui, irmão Pera aí Beleza? Deixa eu ajudar esse vagabundo aí Valeu, valeu Eu tô sem celular, cara Se não, eu chamava a ambulância aí Eu tenho curso Eu tenho curso Valeu E aí, cara Mas vai trocar ideia ou não? Vai se fuder, cara Vai trocar ideia Vai se fuder, cara Vou comer do banner, cachorro Mentira que você ia me denunciar Eu não ia, não Eu não Eu tô achando bem De volta aqui pra fazer meu comentário E, rapaziada, preste atenção aqui agora Rapaz, foi muito bom Mau Mau mandou muito bem nessa Porém, tem que ter cuidado Se não fosse o Paulo Se fosse outro cara Podia muito bem denunciar, né Porque ele quitou E voltou de novo pro jogo Mas como é o Paulo O Paulo também faz isso às vezes, tá ligado Gosta de trolar e tal Então, o Paulo levou ali na esportiva, né Inclusive, ele até voltou pra pegar o Paulo ali Mas foi muito bom Muito bom mesmo, rapaziada Porém, tem cara que leva pro coração, né E denuncia mesmo Pro cara levar a ban Mas gostei demais do conteúdo Tanto do Paulo Mal Quanto do Paulinho aí Tamo junto Fica um Deus É, na vez